Como seria nessa fase desafiadora da pandemia, você buscar uma conexão mais forte com você? Uma meditação, uma cavalgada, uma caminhada, uma atividade física, ou cinco minutos que você possa ficar no banheiro, ou que você possa desligar o seu telefone e se conectar com você? Inspira abundância e solta escassez, ou inspira amor e solta desamor. Inspira aquilo que te dá prazer e solta aquilo que você já não quer mais, que é um desapego. Essa é uma forma da gente se conectar agora, nesse momento mais desafiador, em que nós não sabemos pra onde a gente tá indo. Se você se conectar com o seu ser divino, com o seu ser infinito, você vai saber como será a sua vida daqui a três anos, como será a sua vida daqui a cinco anos, como será a sua vida daqui a dez anos. Às vezes a gente tem dificuldade de fazer uma escolha no momento agora, presente, porque nós estamos sob várias influências, inclusive emocionais, e isso nos dificulta numa escolha. Se você fizer a pergunta, se eu escolher isso, como a minha vida vai ser daqui a seis meses, um ano, três anos, cinco anos, dez anos. E se eu não escolher isso, como será a minha vida nesses mesmos tempos? Às vezes a gente tá fazendo escolha imediata, buscando o urgente e não planejando ou tendo uma percepção de futuro. Quando você percebe que energeticamente você pode flutuar, expandir muito mais, essa é a energia a ser escolhida. De repente a gente tá muito preso na mente. Ai, se eu faço isso, aquilo, aquilo, outro. Porque de repente nós não estamos completamente conscientes. A consciência inclui tudo, menos o julgamento. Na maior parte das vezes nós estamos sob o julgamento. Se eu fizer isso, como é que vai acontecer? Eu coloco sempre causa e consequência. Isso dificulta a minha escolha. Como seria nesse momento você perguntar, esse relacionamento ainda funciona pra mim? Eu estou nutrido com esse relacionamento? Se eu sair desse relacionamento, como vai ser minha vida daqui a um ano, daqui a dois, daqui a três? Se eu ficar, como que vai ser? O mesmo pode ser pro seu emprego, pro seu trabalho, pra atividade que você desenvolve. Inclusive pro seu ciclo de amizades. De repente você tá preso, apegado a uma situação que já deu. Que já te preencheu. Já te proporcionou todos os aprendizados. Pergunta. Quais aprendizados eu ainda preciso ter nesse lugar pra eu poder me desvencilhar? E tudo que impede isso. Vamos destruir e descrear? Então pode, pode. Vai embora. Segue a tua vida. Isso é muito mais importante. É o que você é. É a contribuição. Que você é pro universo, pro mundo. Isso é mais importante do que o todo. De repente, se você parar pra perceber, agora nesse momento de Covid, quantas pessoas morreram sem ter a oportunidade de fazer uma escolha. Nós estamos agora diante de uma escolha maravilhosa. Eu vou viver e vou ser feliz. Eu vou me realizar e eu vou fazer a diferença no mundo, independente da pandemia. Essa é uma escolha. Se você escolher ficar em casa com medo, sem ver nada nem ninguém e depressivo. O que é que você vai criar isso pra sua vida? Como será a sua vida? Daqui a um ano, daqui a dois, daqui a três. Escolha o que é melhor pra você. E seja feliz. Se você for feliz e der várias e várias gargalhadas, você já contribuiu com o universo. É isso que se requer nesse momento. Seja feliz e faça suas escolhas.